Fábio Mix CDs, o seu canal no Youtube Gostaríamos de congratular com todos que estão participando De mais um grande show DJ Jonathan Simplesmente DJ Jonathan Toca o seu estilo Toca você DJ Jonathan DJ Jonathan DJ Jonathan Eu só queria que vocês colocassem a mãozinha por cima Só quem é filho de Deus coloca a mãozinha por cima que eu quero ver Tradicional festão do Palmeiras Sport Clube O Gaia vai tocando Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Só quem é filho de Deus coloca a mãozinha por cima que eu quero ver É o somzão do Gaia Saldia Boxe É o somzão do Gaia Saldia Boxe Vai, vai, vai É do dentro, tá tudo escuro É do dentro, tá tudo escuro A alogação, providencia 4 Pacote na mesa dos primos Das três vão Só quem é filho de Deus coloca a mãozinha por cima que eu quero ver Colocada, 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 colocada Só quem tá feliz bota a mãozinha por cima e vai batendo na Palmeira Bate na Palmeira, bate na Palmeira Bate, 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 bate Ei, ei, ei Ei, Jonathan não alivia Pega mais um, pão Sal 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 A alogação, 4 pacote Sal Na mesa dos primos do almoço Sal Sal O nosso amigo de rola tá também do Tornado por ali Toca aí Vai, vai Desculpa, sei que errei Deixei você tão só Tudo que eu quero é ter você de volta Sonzão do Gaia Desculpa, sei que errei Deixei você tão só Tudo que eu quero é ter você de volta E aí, maninho, picação Petroxia Esse papo de De quem não é? Não é um papo de não achona O D. Rosevalo alucinado por ali também pegando o cabeção Os alucinados aqui do meu lado esquerdo Tão um chip em som O Gabriel Vai, 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 vai Esse papo aqui De quem não ama De quem se apaixona Estremece o coração De quem não ama Se apaixona Vem que vem Vem que vem É o Gaia De Capanema Vem que morenista De fazenda Vem que vem 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 E vem que vem Vem que vem Eu queria que a galera do Corinthians Colocasse a mãozinha pra cima aí A torcida do Corinthians Joga a mão pra cima e dá lição São, 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 são Baixou, 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 baixou Tem alguém do Flamengo hoje? Aqui tem A torcida do Flamengo Bate na palmiinha, bate na palmiinha Bate na palmiinha, bate na palmiinha A torcida do Flamengo vai batendo na palmiinha Tem alguém do Palmeiras hoje? Aqui tem Vai meu Palmeiras, vai meu Palmeiras Bate na palmiinha, bate na palmiinha Bate, 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 bate Toca o trompete, vai Camila Bete DJ Rosivaldo Absoluto da Vila do Chiga GPMT, esse é o DJ Paulinho Vai, vai Depressão do Gaia, o que é que nós é? Eu sou pretinho, cabelinho voladinho Lucas Miranda e toda a tropa, Carol Reis É o fim da Bruna Maiara de Capalhães Sofrido da Periferia Tá chegando o aniversário do G6, vai ser top E todo dia eu peço O parceiro bebo foi alibrando o cabeção, tamo junto também com nós, valendo Sofrido da Periferia Precisamos de atenção E todo dia eu peço Já vou com remédio e por essa nação O povo perdido da periferia Precisamos de atenção Tô com remédio e por isso Vira lata, vida, prata vira ouro Vai, 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 vai E joga a mão pra cima e vai batendo na palminha Joga a mão pra cima e vai batendo na palminha Bate na palminha, só quem tá feliz aí É, bate na palminha, só quem tá feliz aí, ó O DJ que atua se humilde considera, te caba, mano Tá tocando tá, tá tocando tá, tá tocando tá, tá tocando tá, tocando tá, tocando então mora Lá vai fogo O Vetrox 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 É o grande parceiro Natal Multimarca, sura ali o Diolata, vai tocando, vai deixando tudo certinho Alô meu DJ Rosivaldo Alucinador, lá vem mais uma então, bora agora É muito gostoso, é muito bacana, é o sonzão do Gaia Saud Eu já andava com saudade dessa estrutura Incluído no meio dos melhores e maiores do estado do Pará Toca meu Gaia Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Aniversário do William Martins, 25 de dezembro, não tem truco Sim, isso te incomoda Pensar assim antes de ter feito O nosso amigo Julião da Vila Sancor Eu chamo de escolha Eu quero me convencer que a pôr Eu sou o Nino Brassão, o Nino de Ricardo, o meu vizinho e toda a tropa de Caponete Falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Com a mãe das doja, então fala E a culpa é nossa de ser traído, de cê ter mentido E sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido Deixa eu te perguntar uma coisa Deixa eu te perguntar uma coisa Não tem uma rocha que ela é mais ou menos assim Cadê seu namorado, moça? Desce mais uma dose pros cachacê, velho Coloca a mãozinha pra cima Quem é filho de Deus e canta essa música Todo mundo canta agora Hoje eu queria ser Parceiro Marlon Nossa amiga Alô Daíra Silva de Cabana Florinho Matriz Meu parceiro Carlinho e a primeira dama ali Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correta E te deixar na mão O nosso amigo Gleice do Bode Que ia ser a segurança da boate pra vó Ingressos e dão Não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar Eu quero ouvir vocês cantar bem alto Quem não cantar vai passar até dezembro sem fazer enxerimento Sem lembrar de mim Sem querer Quem não cantar vai passar até dezembro sem fazer enxerimento Namorado Cadê seu namorado, moça? O meu parceiro do vinho do bar dos amigos da Estiva É nessa hora que cê vai sair feito louca DJ Rosivaldo alucinado por ali com nós E a família os alucinadores Tá falando de mim buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Namorado, moça O meu parceiro Jesse aqui do ladinho O meu parceiro Bebo E toda a tropa A família os cívicos Vamos juntos Tá chegando o aniversário do homem Eu tô sabendo que ele já comprou uma nuvilha pra matar Me ligas a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Pra tocar no paredão e no seu coração Bora, tá ligança Ele ia ser o segurança da boate pra falar Ingressos exaltados Seu nome não tá na lista Canal Fábio Mix CDs Esse é o canal no YouTube Inscreva-se e deixe seu like 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 it.